Olá, sejam bem-vindos ao nova temporada do Paladares. Trazemos nova energia, trazemos um rosto renovado e vamos apresentar-vos aqui algumas propostas deliciosas. A nossa aposta nesta nova temporada é realmente fazermos o reaproveitamento de alguns alimentos de sobra, de algumas refeições mais económicas que nos podem ajudar também na nossa poupança e na nossa economia doméstica. Hoje trago já algumas receitas que vão espicaçar-nos para a época natalícia que é isso e a vizinha. E trago-vos uma proposta bastante deliciosa e que nos cabe se calhar na nossa carteira alguns troquitos no final. Então qual será o desafio? Hoje vou fazer convosco um bolo rainha. É uma proposta que eu acho que poderá ajudar na nossa mesa de Natal e que poderá ser também uma boa aposta para pouparmos alguns dinheiros na aquisição da nossa mesa natalícia. Comece por picar as nozes. Deite-as para uma tigela e junte as amêndoas. As soltanas. As abelãs. A água ardente. E o vinho do Porto. Misture tudo. Dissolva de seguida o fermento no leite, já morno. Deite a farinha numa terrina e abra uma cavidade. Junte o sal. O açúcar. A manteiga. Em pedaços. Os ovos. A raspa da laranja. E a mistura do fermento. Envolva tudo e trabalhe bem a massa até se descolar das mãos. Pode trabalhar a massa em cima de uma superfície. Junte os frutos e misture tudo muito bem. Faça uma bola com a massa em cima de uma mesa. E trabalhe de forma a criar uma bola e abra um buraco no meio. Se for do seu gosto, pode decorar também com pedacinhos de chila. Decore a gosto com os restantes frutos secos. Leve de seguida ao forno pré-aquecido, a 180 graus, cerca de 30 minutos. E chegamos assim ao final do primeiro programa desta segunda temporada do Paladares. Espero que se deliciem com este cheirinho maravilhoso, com este bolo rainha. E cozinhe com gosto e tudo fica mais simples. Espero que tenham gostado. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri